Música Bem-vindo a São Paulo, vamos agora apresentar os principais eventos da nossa cidade. Teremos o Transamérica Expo Center 13 a 16, o Conar e a Expo ABRH. No Sherbro do WTC Hotel, no dia 17, a Conferência Lamec. No Hotel Hilton 17 e 18, o Congresso Internacional de Neuroconcologia. No Expo Center Norte, 14 e 16, o Congresso NE e a Feira Foto Imagem. E de 16 a 18, a Expo Fena Bravi. No Palácio de Convenções do Oembi, 15 a 17, a Feira e Congresso Reabilitação. E no Parque do Oembi, 19 a 22, Textil House. No Fecomércio, 14 e 15, um Congresso Embalagem. No Frecaneca, 14 e 16, um Congresso ConstruMetal. No Ciro Libanês, 16 e 18, Congresso Lázara. No Rebouças, 17 e 19, um Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica. No Expo Imigrantes, 14 e 16, a Feira e Congresso Eco Business. E a China Sourcing Fair. E de 18 a 19, a Feira Tax Point. No Aeroporto de Congonhas, 15 e 17, uma Conferência Labasse. E no Cesar Business, 16 e 17, um curso de Imagem Oncológica Abdominal. Para saber mais sobre os eventos da nossa cidade, acesse sempre o site visitesaopaulo.com. Uma boa semana, bons negócios!